No último domingo, 19 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial da Fotografia. Com o avanço das tecnologias digitais tão presentes nos dias de hoje, na internet e nas redes sociais, não é difícil encontrar alguém que, mesmo sem informação específica, saiba tirar boas fotos. Mas os profissionais da área não perdem a oportunidade de se destacarem, seja com resgate de técnicas antigas já esquecidas ou com aquele talento único de saber capturar o momento certo, a fotografia pode tornar-se uma verdadeira obra de arte. Você vai ver agora, na reportagem da Kellen Barros, como é o trabalho de quem acredita que uma imagem vale mais que mil palavras. Registrar momentos nunca esteve tão na moda. Em qualquer lugar e a qualquer hora, há sempre alguém tirando uma foto para compartilhar com os amigos. Mesmo com as redes sociais recheadas de belas imagens, o trabalho de um fotógrafo especializado pode ser reconhecido de longe. O Tiago é jornalista, mas foi durante a formação profissional que descobriu a sua maior paixão, a fotografia. O trabalho de conclusão do curso foi o primeiro passo para a carreira na área. Eu decidi pesquisar os movimentos artísticos de vanguarda, começo do século XX, em especial o surrealismo, que abraçou muito bem a fotografia, porque no começo do século a fotografia era vista só como um simples registro, não era considerada arte. E a partir desses movimentos, eles deram essa autonomia para a fotografia de como ser a sétima arte, junto com o cinema e tudo mais. E é com o olhar artístico para as imagens que ele exibe o talento fotográfico. Seja em eventos culturais, formaturas, casamentos ou em contato com a natureza, o Tiago acredita que o segredo para uma boa foto não está no equipamento e nem nos recursos técnicos. Eu acho que o fator central, para mim, é a sensibilidade. Eu acho que equipamento ajuda, ajuda muito, se você tiver equipamentos consistentes, mas equipamento não faz fotógrafo. Eu conheço fotógrafos que não têm câmeras boas, eu conheço fotógrafos que trabalham com celulares, e mesmo assim eles conseguem tirar boas fotos. A primeira fotografia reconhecida na história da humanidade foi uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicephore Niepce. Ele utilizou uma placa de estanho coberta com um derivado de petróleo chamado Betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, mas foram exigidas cerca de oito horas de exposição à luz solar. Hoje, na era digital, qualquer um é capaz de fotografar, mas transformar essa técnica em arte é para poucos. E foi com o resgate de uma técnica utilizada pelos primeiros fotógrafos da história que o André e o Alexandre trouxeram para o Festival de Inverno desse ano, no mês passado, a Oficina de Produção de Imagens de Colódio Úmido em Suporte de Vidro. Então, o Colódio Úmido foi desenvolvido em 1851 pelo inglês Frederic Scott Archer. Ele começou a usar o colódio úmido como base para fotografia. Então, ela consiste em jogar esse colódio úmido na placa e dar um banho de prata. Aí sim, a placa fica fotossensível e é feita a fotografia. O interessante dessa técnica é que ela tem que ser fotografada e processada em, no máximo, 10 a 15 minutos, dependendo da temperatura. Então, a gente tem um resultado quase que instantâneo. O resultado é fascinante. A foto, que acabou de ser tirada, parece ter décadas. Para o Alexandre, trabalhar com essa técnica vai muito além da reprodução de uma imagem. Além dela ter essa característica de que cada imagem é única, ela jamais vai conseguir reproduzir uma outra imagem igual, você tem a... A gente está meio que na contramão do mundo hoje digitalizado e do virtual porque ela gera um objeto. É uma peça de vidro que é um objeto que você vai tratar aquilo como uma joia porque ele é frágil, ele é o único. Achei bem bacana, né? Diferenciado. Traz um tom, assim, que pode ser interpretado como pesado, mas dependendo da maneira que você utilizar as cores, assim, e elas refletem na tonalidade do cinza na fotografia e fica um resultado muito bacana. E se você gosta de fotografia, fica aqui o convite para visitar a exposição do coletivo Olho de Vidro até o próximo domingo, na Sala Manuel da Costa Taíde, que fica no anexo do Museu da Inconfidência, no Centro de Ouro Preto. O horário de visitação é de 10 da manhã às 5 da tarde. E aí E aí